Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu espero que todos vocês estejam bem por aqui. Estamos todos bem, graças a Deus. Se você é novo, se você é nova e está chegando agora aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Sara, você está na minha toca. É um prazer imenso tê-los todos aqui, tá bom? Ó, hoje é quinta-feira e eu vou fazer com vocês aqui uma faxina na minha cozinha, né? Porque está precisando, a semana que vem eu quero ficar mais descansada, que vai ser a minha última semana de férias. Então, eu já estou fazendo tudo essa semana e hoje eu vou dar uma organizada aqui em casa. Nós terminamos de almoçar, a minha pia está assim, ó. Um pouquinho de louça ali no fogão, não tem nada, né? Eu limpei o fogão pela manhã, então agora eu acho que só vou precisar passar um paninho, porque eu só fiz uma mistura, só fiz um frango. Porque arroz e feijão tinha, né? Salada também. Então, eu vou lavar a loucinha que está aqui, do nosso almoço e já vou começar a limpar os móveis. Eu vou lavar o chão, tirar o pó mesmo das coisas que está precisando bastante. Vou dar uma passadinha pelo meu banheiro também, que eu lavei ele no domingo. E hoje já é quinta, né? Então, eu vou dar uma organizada por lá também, tá? Te convido a me acompanhar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, viu? Ativa o sininho das notificações e compartilha, para que mais pessoas venham nos conhecer, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu vou começar aqui essa faxina de hoje na cozinha, lavando a nossa louça do almoço, tá bom? Música 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 Terminei de lavar a minha louça e aproveitei de lavar a pia, limpei o micro-ondas, né? Tava bem sujo, gente. Aproveitei e já tirei o pó dos quadros, passei a vassoura aqui nesse canto, né? Limpei a prateleira também e eu recebi bastante perguntas sobre a minha pia, gente. Muita gente, muita gente me pergunta e eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo, aproveitar que hoje eu lembrei, porque eu sempre falo o que eu vou falar e eu acabo esquecendo, gente. Não é por mal, é porque eu esqueço mesmo. Ó, deixa eu falar pra vocês. A minha pia, gente, de comprimento, lá do canto, lá da parede até aqui, ela tem dois metros, sendo um metro de pia e um metro de bancada, tá? E de largura, gente, do canto ali, ó, da parede até aqui na frente, ela tem vinte e quatro centímetros, tá? Então, ela é dois por vinte e quatro. A cuba, eu não sei o tamanho, gente, ó, mas é pra vocês estarem vendo, né? Ela é uma cuba funda, muito boa, sabe? Eu gosto bastante dessa pia. Esse não é um preto, gente, é um verde, verde ubatuba, é o nome, tá? E ele é granito, né? É granito, gente? É uma pia de granito, não é mármore, gente, é granito. É. Se eu estiver falando errado, eu vou deixar aqui, mas não é não, é granito mesmo, tá? E não é preto. Muita gente me pergunta, ai, que preto é esse? Que preto é esse? Gente, é um verde ubatuba, que é bem chegado pro preto, né? Olhando assim, parece preto. Aqui, olhando assim, parece preto também, eu olho assim, eu não vejo que é verde, ó. Parece preto, mas é um verde ubatuba. E, gente, eu amei. Ela foi um pouco salgada, ela foi bem carinha, viu, gente? É assim, pelo espaço e tal, mas vale super a pena. Eu paguei R$1.750 nessa pia, tá? Na pia junto com a bancada. Só que eu achei, assim, que valeu o investimento. Porque se eu fosse colocar uma pia dessas que vem com balcão de alvenaria, comprada em lojas de construção, não ficaria tão bonito quanto essa que ficou, né? Eu gostei bastante. Eu pretendo fazer, tirar essa cortina daqui. Meu cunhado tá pra trazer uns pallets pra mim. E eu vou até cobrar ele hoje pra ele não se esquecer de trazer. E essa cortina, só essa daqui, né? Da latera, desse cantinho aqui do lado do fogão. Eu pretendo fazer uma paredinha com pallet aqui. E aqui na frente eu vou sempre manter a cortina, porque eu gosto bastante de cortina nipia. Eu acho que é mais a minha pegada, assim, e tal. Bastante gente já falou, Ai, por que você não faz um balcão e tal? Gente, eu não quero. Eu gosto da cortina. Eu acho bonitinho. Eu gosto de casa com cortininha na pia. E pra mim é assim, né? É o meu gosto. E eu... Nada contra quem gosta. Nada contra quem faz. Mas eu gosto assim. E eu vou deixar assim. Eu pretendo o quê? Comprar outros tecidos pra fazer outras cortinas. Porque no momento eu só tenho essa. É tanto que eu vou tirar ela pra lavar. Não nesse vlog aqui. Mas eu creio que amanhã eu vou tirar ela pra lavar. E eu vou dar uma faxina embaixo da pia também. Pros próximos vídeos eu vou mostrando pra vocês. Hoje eu vou limpar o restante da minha cozinha. Ó, minhas coisas que ficam ali estão todas aqui. Preciso limpar. Ali em cima do armário tem umas coisinhas que eu vou fazer. Eu tava só olhando. Um jogo de lata que eu vou pintar por em cima do meu armário pra decorar. E hoje eu vou tirar o pó dos móveis. Lavar o chão e tal. O meu fogão eu limpei ele hoje pela manhã. Ó, dei uma faxina nele de manhã cedo, gente. Aí ele já tá limpinho. Como eu só fiz mistura. Então agora eu limpei ele com um guardanapo e vinagre de álcool. Que mantém assim o brilho dele e tudo bonitinho, né? Então, gente. Aí aqui minha cuba eu lavei ela com detergente neutro, né? Só detergente neutro. E as pessoas perguntam também da minha pia. Ah, o que você faz? Que a sua pia fica brilhosa e tal. Gente, vai fazer um ano que eu tô aqui na casa. Ainda falta três meses pra um ano que eu tô aqui na casa. No caso são nove meses que eu tô morando aqui. Nove, né? Dez, onze, doze. Falta três meses pra um ano. Tá com nove meses que eu estou aqui. E eu sempre lavo ela, gente, com detergente neutro. Eu nunca passei mais nada nela. Nunca passei óleo de peroba. Nunca passei lustra móveis. Eu já vi várias dicas na internet falando sobre como manter, como dar brilho na pedra. Mas a minha, até o momento, eu só lavo ela com detergente neutro e seco com paninho. Puxo o excesso de água com rodinho e seco com paninho. Dias normais, assim, que eu não dou essa faxina aqui de lavar a pedra, lavar a pia. Eu vou passando um paninho mesmo, assim, multiuso, molhadinho com... Nem cifre eu nunca passei na pedra, viu, gente? Só detergente neutro mesmo. Aí mantém ela assim. Eu espero ter ajudado, né? Quem sempre me pergunta, quem me perguntou qual o nome da cor da minha pia, as medidas. Então é isso, gente, ó. Ela é 2 por 24, sendo um de pia e um de bancada, tá? E a cor dela é verde ubatuba. E agora, gente, eu vou pegar os outros lados da casa. Eu vou limpar minha geladeira somente por fora. No vídeo anterior eu tinha falado pra vocês que eu queria... Eu queria não, eu quero descongelar ela. Mas pra descongelar eu preciso descongelar, desligar ela à noite, né? Por conta... Pra não ficar o dia todo sem o gelo poder sair, gente. É isso. Então eu vou fazer o quê? Eu vou limpar a casa toda, vou tirar o pó dos móveis, vou lavar o chão. E eu vou deixar pra limpar ela no dia que eu for fazer a faxina embaixo da pia. Antes mesmo de eu voltar a trabalhar, tá? Porque aí, quando eu for fazer a compra do mês, ela já vai estar limpinha, tá bom? E é isso, meus amores. Agora eu vou pegar o restante da casa, tá? Tirar o pó de todas as coisas, meu cantinho do café também, eu vou mostrando pra vocês, tá? E é isso, meus amores. E é isso, meus amores. E é isso, meus amores. Limpei o meu cantinho do café, pessoal. E tava limpando o cantinho do café, aí já passei um álcool aqui na mesa, nas cadeiras, né? E deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Bastante gente, bastante gente me pergunta por que que eu não uso meu escorredor de pratos, né? O meu escorredor de louças. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Quando eu comprei ele, é que ele tá nessa cor assim, porque eu invernizei, tá? Tanto ele, tanto ele, quanto aquele ali que o meu sobrinho comprou pra dar pra mandar as namoradas dele, acabou que ficou aí, aí eu pedi pra ele, ele me deu, né? Aquele suporte ali, ele comprou numa casa de festas. Esse daqui eu comprei numa loja de utilidade doméstica, né? Eu paguei 79 reais nesse escorredor. Ele é de bambu, ele veio cru, como todos os outros que vêm, né, gente? Porém, se eu usasse ele pra lavar louça, gente, ele já não estaria mais bom pra uso. Por quê? Fala que pode molhar, lá vem escrito que pode molhar, que você pode colocar a louça, que ele é tratado pra isso, mas não é, gente. Não é. Ele, eu comecei... A princípio, eu deixei ele do jeito que ele veio. E por conta da umidade da pia, porque ele fica bem próximo da pia, né? Ele começou a embolorar. Criava bolor, né? Aquelas bolinhas de mofo. E começou a ficar assim. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei e passei um verniz em color nele. Mas por ele ser clarinho, o verniz acaba dando... Fica brilhoso, assim, da maneira que está agora, né? E a manutenção dele, gente, depois que eu fiz... Que eu passei o verniz, melhorou bastante. Por quê? Se eu tivesse deixado ele da maneira que ele veio, o bambu cru, daquele jeito sem passar nada, só colocando a louça molhada nele, ele ia embolorar a madeira de fato e ia se desfazendo com o tempo. Algumas pessoas falam que dava passar óleo mineral. Mas a madeirinha em si, gente, vai empretecendo. Por esse motivo, eu não uso. Eu coloquei ele aqui mais pra estar decorando mesmo a minha pia, sabe? E mesmo assim, gente, não usando ele pra nada, algumas partes dele, se vocês forem ver, ó... Já vai ficando empretecidas, mesmo sem colocar nada. Mesmo sem usar ele como escorredor de louças, sabe? Essa parte aqui, ó, é a que mais dá pra vocês perceberem, né, ó... Eu não sei se vai dar pra ver. Tá vendo, gente? Aqui na pontinha, ó... Aqui nessa madeirinha deitada, sabe? Ele empretece, gente, mesmo sem eu colocar nada. Só com a umidade da pia. E agora, a manutenção que eu faço nele depois que eu passei o verniz é melhor. Porque toda vez que eu vou lavar a louça, eu retiro ele da pia e só coloco ele na pia depois que eu já lavei, guardei e sequei a louça, né? Depois que eu sequei e guardei a louça. Agora eu só venho com um paninho, um pouco úmido, mais pro seco do que pro úmido, e faço a limpeza nele. Vou passando um por um aqui, ó... Passo assim, que já me perguntaram como é que eu faço a manutenção dele e se dá mesmo pra usar ele pra secar a louça. No meu ponto de vista, gente, ele não serve pra secar a louça. Porque ele vai empretecer, vai apodrecer. Essa é a palavra certa, né? Além dele ficar todo embolorado, manchado, ele vai empretecer e vai apodrecer. Aí você vai ter que jogar fora. Por esse motivo, eu só uso ele pra decoração mesmo, tá? Eu pretendo, mais pra frente agora, não sei, um mês aí, eu vou comprar um escorredor de louças, daqueles de plástico simples, igual eu tinha na outra casa, pra secar as louças aqui no momento que eu estou lavando. Mas eu não pretendo secar nele por esse motivo, tá, gente? Então, respondendo aí as perguntas das pessoas que me perguntaram, que uma menina falou pra mim assim, uma pessoa falou pra mim... Sarah, você passou... Você pintou o seu escorredor, passou verniz e mesmo assim você não usa, por quê? Porque ele empretece e apodrece, gente. Esses produtos de bambu são feitos mais pra decoração. Não tem como você usar... Não tem como eu usar ele como um escorredor de louças, sendo que é uma madeira muito frágil, né? Porque bambu é uma madeira frágil. Se vocês forem ver, as tábuas de carne, conforme a gente vai usando, vai molhando, vai cortando o alimento nela, gente, ela vai empretecendo, né? Daqui a pouco fica aquela tábua desgastada, né? Você tem que trocar por outra. Tem que trocar automaticamente por uma nova. E eu não usando ele, deixando ele dessa maneira que ele está, gente, só fazendo a manutenção nele com um paninho um pouco úmido, mais pro seco do que pro úmido, como eu acabei de falar pra vocês, eu vou ter uma durabilidade maior. Se eu usasse ele como escorredor de louça, colocasse louças molhadas ali, talvez ele já estaria preto, apodrecendo a madeira, né? Escurecida. Porque eu já vi várias casas de pessoas com ele e usando ele pra escorrer louça. E, de fato, as pessoas falaram que ele empretece e vai ficando fraquinho, daqui a pouco fica feio, né? O visual dele mesmo fica feio. E, de fato, as pessoas falaram que ele tem um paninho, daqui a pouco fica feio. E, de fato, as pessoas falaram que ele tem um paninho, daqui a pouco fica feio. E, de fato, as pessoas falaram que ele tem um paninho, daqui a pouco fica feio. Tchau, tchau 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 Gente, anoiteceu, já tá dando quase sete horas E finalizei tudo, né? Acabei nem mostrando limpando assim, tirando aquela água Mas eu mostrei que eu esfreguei todo o chão do quarto, né? Da cozinha também, como eu havia falado no vídeo anterior Que eu iria limpar o quarto quando eu lavasse a cozinha E ó, graças a Deus Tá dando sete horas, como eu falei pra vocês Finalizei, gente Tô tão feliz, tão feliz Meu Deus do céu Nossa É uma realização Estou descabelada, mas a casa aí está limpa Faxinei, limpei tudo Tirei a geladeira do lugar O único lugar que eu não limpei foi embaixo da pia Porque eu vou tirar as coisas de lá Vou fazer uma limpeza separada Porque eu quero lavar as panelas e os eletrodomésticos, né? Então, pra não me acumular tanto Pra não fazer muitas coisas hoje Não ficar muito tempo em pé Mais do que eu fiquei Eu vou fazer depois E por que eu falo isso, gente? Porque eu tenho duas placas e dez pinos no meu tornozelo esquerdo E quando eu fico muito, muito, muito tempo em pé, gente À noite eu sinto bastante dor no meu tornozelo, sabe? Já tem... Foi em 2009, 2000, 2001, 2002 É... Três anos, né, gente? Fez três anos agora Fez três anos agora, em 2002 Que eu sofri o acidente Mas é pra sempre, né, gente? Eu sinto algumas dores, às vezes, no meu tornozelo Quando eu faço... Fico muito tempo em excesso Quando eu faço algumas coisas em excesso Mas eu tenho sempre tomado cuidado Eu uso crocs, né? Hoje eu não usei o crocs Porque ele tava pra lavar Mas tudo bem Agora eu vou mostrar pra vocês Como que ficou a casa Tá uma maravilha, gente Ai, que bênção Finalizei a limpeza Já limpei Aproveitei, passei um pano na lavanderia Tirei o pó da lavanderia também No banheiro também, sabe, gente? Ai, foi maravilhoso Graças a Deus Essa parte de limpeza Amanhã é sexta-feira Ó, eu vou tá Chuchu, beleza Não vou precisar fazer faxina na sexta-feira Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, tá? Gente, eu vim aqui na minha porta Ó, coloquei esse pano aqui, né? Porque eu só varri o corredor Não lavei o corredor Mas ele tá limpinho É que essa semana meu pai mexeu aqui Com um cano de água aqui no quintal Acabou caindo uma terrinha ali Mas eu passei a vassoura Gente, olha Olha o brilho que tá esse chão, gente Totalmente branquinho Esfreguei Naquela água, gente Que eu tava jogando no chão Tinha detergente E vinagre de álcool, tá? Ó, aí lavei o crocs Lavei o chinelinho que eu estava Nesse balde vermelho tem guardanapos E a lavanderia está assim, ó Limpinha Graças a Deus, gente Tudo perfeito, ó Aí olhando pra cá Pra minha cozinha, gente, ó Tudo limpinho Limpei as cadeiras Limpei as borrachinhas Tirei tudo do lugar Tirei o paninho da mesa Troquei a cortina, gente Troquei o paninho do fogão Olha, aqui nessa casa Ainda não tinha usado esse guardanapo Ele tava guardado Aí ontem, organizando o baú Encontrei Eu tenho um desse Tenho um de ovelhinha Falei, ah, vou pôr no meu fogão Apesar que não é muita pegada Que eu tô agora, né Esse estilo farmhouse Mas eu coloquei pra dar uma cor Pra dar um destaque aqui, né Ó, minha pia Ela veio aquela hora com vocês Tá limpinha Limpei em cima da geladeira Atrás Tirei o pó de tudo Gente, ai, que realização E o cheiro de limpeza que fica, né, gente Na casa Depois que a gente Que a gente limpa Depois que a gente faz uma faxina, né E a gente vê o chão da gente Tudo limpinho, bonitinho Assim, ó O meu chão ficou perfeito Gente, a última vez Que eu tinha lavado esse chão Com vinagre Foi aquela vez Que eu gravei pra vocês Aqui a faxina na cozinha, né E olha, gente Ai depois vim lavar Hoje com vinagre, viu Não é sempre Que eu lavo com vinagre Porque quando eu falo pra vocês Que eu lavo com vinagre Sempre tem comentários Falando que o vinagre Desgasta, o rejunte Mas é uma coisa Que eu não faço Todos os dias, né Eu faço uma vez e outra, né Já faz mais de meses Que eu lavei E esfreguei o chão Com vinagre, né E hoje novamente Meu Deus Vou dar um olho Esse pernilongo voando aqui, gente Ó, o meu cantinho do café Tá limpinho também Limpei tudo Acendi a luzinha ali Gente, calma aí Que eu vou tentar matar Esse pernilongo Matei E fechei a porta Eu liguei ali, gente A espiral ali na porta Mas ele A fumaça às vezes Sai pra lá Pro corredor Aí acaba que eles entram Então, gente Ó, limpei tudo Graças a Deus Tudo limpinho Meu Deus do céu E olhem, gente Ó Vou mostrar pra vocês O chão aqui do meu quarto Porque ele tava bem Sujinho Bem marrom, né E olha, gente Como limpou É que tá fazendo sombra, né Olha, gente Aquele lado ali Ainda tá um pouquinho molhado Mas Gente É simples Coloquei Ou você pode colocar O vinagre direto No rejunte Ou você pode colocar Na água Como eu coloquei hoje, né Coloquei um balde Com água E vinagre Detergente neutro Foi isso, gente Ó Tudo Limpinho Olha que gracinha E é isso, gente Organização Faxina Limpeza Tudo Vamos dar um check-in aí Que foi tudo feito Bonitinho Check Olha lá, gente A casinha Maravilhosamente linda Amanhã Vou ver com meu pai Porque ele tem uma madeirinha Que eu creio que é certinha Gente Pro tamanho daquele Quadro de energia ali Porque eu vou fazer um quadro Pra colocar ali Já sei o que eu vou escrever No quadro E tudo e tal E eu vou colocar o quadro ali Cobrindo aquela caixa de energia Tá Então esperem só mais um pouquinho Que eu vou fazer Vai ficar legal Vou pôr ali Pra compor Aquele lado de lá Ó É Perto da minha porta Também tenho uma ideia Pra pôr ali também E aos poucos Meus amores Né Aos poucos Eu vou colocando Aos poucos A gente vai fazendo as coisas Eu vou gravar um outro vídeo Pra essa próxima semana Que vai vir De um DIY também Que eu adoro essas coisas Né De faça você mesmo e tal Já separei os materiais Só tô esperando Vem a coragem Pra fazer, tá Mas já tá tudo encaminhadinho Já tenho todos os Os produtos Pra fazer e tal E vai ficar legal E agora Meus amores Eu vim aqui finalizar O vídeo com vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Vocês podem estar Se perguntando Cadê o Igor? O Igor, gente Ele tá na casa Da minha irmã Da minha irmã mais velha, né Já fazia um tempo Que ele não ia lá E aos finais de semana Durante as férias Ele está indo Pra casa do pai, né Então, gente Ele quis ir lá Eu deixei ele lá, né Porque aí Como é que fala Eu consegui finalizar Lavar o chão, né Porque quando ele tá aqui Ele quer ficar passando Pra lá e pra cá Aí, gente Graças a Deus Eu tenho uma rede De apoio maravilhosa Sabe assim Ele fica na casa De uma Fica na casa Da outra Pra curtir Essas férias também, né Ele me disse Que tá com saudade Dos amigos do colégio Mas Ele Ai, minha abajur Desligou, gente Mas ele tá lá Na casa da minha irmã Agora Aí, gente Nesse momento Vou aproveitar Que ele está lá Já vou tomar um banho Porque depois que eu Tomar um banho Eu ligo Ela me manda ele Ela traz ele pra casa Ó, eu quero agradecer Demais a sua parceria Por você estar aqui Por estar assistindo Por estar comentando Compartilhando Deixando joinha O meu muito obrigada Viu Não esqueça De ativar o sininho Das notificações E compartilhar Com mais pessoas Do nosso canal Tá bom? Ó Um beijo no coração De todos vocês Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau